Bem-vindos, nerdinhos e todos os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, com um pouquinho mais de Genshin Impact pra vocês. Hoje a gente vai falar de expedições. Quando você acessa aqui a Guilda dos Aventureiros, a partir de um certo momento na história, você tem acesso às expedições. O que são as expedições? Você pode usar um personagem que você não esteja usando na sua party no momento, não esteja equipado, não esteja em nenhum time da sua party, pra você mandar em uma expedição. Ele fica indisponível durante uma quantia de tempo e ele volta com recompensas. Eu mandei aqui o Bennett em uma expedição de 20 horas pro Bosque Sussurrante, em Montestat, região de Montestat, e ele volta com minérios. Vou resgatar aqui essas recompensas e aí a gente tem opções. Se a gente manda aqui pras montanhas do Percussor do Vento, o personagem volta com ingredientes que são de culinária, o ovo e flor doce. Isso aqui é tão fácil de achar, eu nem vejo porquê mandar um personagem aqui. Aqui são minérios, é um pouco mais difícil de achar. E aqui também minérios até o momento. Então é interessante. Você pode mandar aqui em dois personagens coletarem minérios, que são materiais legais pra você tanto upar as armas quanto craftar outras armas. Aqui a gente tem a região de Linui. Você pode mandar o personagem coletar dinheiro. Seu personagem vai ficar 20 horas indisponível, mas ele volta com 5 mil. 5 mil não é uma quantia tão grande assim. Opa, mais minérios. Interessante. E aqui tem alguns ingredientes naturais. Nozes e lotos. Nem é tão interessante. Eu mandaria só pra coletar minérios aqui nesse ponto do jogo. Mas aí você já sabe como funciona basicamente o sistema de expedições do Genshin Impact. O Bennett, inclusive, ele tem um bônus do personagem, né? Provavelmente ele é um personagem que ninguém usaria muito. Ele não é um personagem muito legal. Eu testei ele e achei... Pra combate. Mas olha só. Quando mandado em uma expedição, em Monstat, o tempo consumido é reduzido em 25%. Então ele volta mais rápido. E é por isso que eu mando ele lá. Vai buscar minério, entendeu? Vai buscar minério. Eu posso selecionar outros personagens também que não esteja usando tanto. Keia, por exemplo. Apesar de que ele é meu único personagem de gelo. De vez em quando eu preciso do elemento gelo. E aí não é legal, tão legal, mandar ele numa expedição assim. Mas eu posso pensar em outras coisas, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Temos lives todos os dias em twitch.tv. Barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro e até a próxima. Um beijo do ogro e até a próxima.